Uma boa tarde a todos e todas. Primeiro, agradecer à Fundação Pessoa Abramo pelo convite e à Fundação do Partido dos Trabalhadores, da qual também fiz parte do Conselho. Essa coisa de participar do Conselho de Fundação de Partido, quando os dirigentes ficam velhos e ficam muito incomodando, eles jogam na Fundação. Então, era um tipo de aposentadoria política. Mas tudo bem. Mas a Fundação tem um papel, as fundações, no caso, no plural, elas desempenham um papel importante. E esse processo de discutir a ditadura, onde se completam agora os 60 anos, é muito mais que oportuno, é necessário. A segunda questão é que a mesa, saldo a cooperada da mesa, muito rapidamente, o deputado Bordalo. O Bordalo, eu estou conhecendo ele do que ele era antes de ser deputado. Então, quando a gente está pesquisando aqui o caso da guerrilha do Guamá ou do Quintino, o Bordalo estava lá, não é, Bordalo? Então, o Chico estava lá dentro, mas você estava agitando por fora. Então, e aqui a professora Dilsa, ela já facilitou o meu caminho. Já posso ser bem sintético quando for abordar o tema, certo? Porque eu parto e partilho. Mas eu gostaria de saudar também a cooperada aqui, que tem me ensinado o que é a Amazônia. O Chico, que ensinou o que é a resistência camponesa à ditadura. Certo? E aqui tem parceiros deles, aqui lá do Igarapé de Pedra. Então, o Sabá, que trabalhou lá, em vários lugares, mas também no conflito, lá da Sidapá, com a professora Venísico, quem eu tenho aprendido, o Paulo. Então, eu estou aprendendo aqui muito em Belém, tá? Eu vivi 25 anos lá, aqui na Amazônia, mas é diferente se aprender com quem conviveu, com quem viveu, com quem... Tenho uma opinião sobre os fatos, tenho uma vivência. Bem dito isso, eu queria primeiro fazer duas homenagens, e eu tinha conversado com a professora disso. Me era dois Beneditos. O Benedito Serra... E o Benedito Mourinho. Puxa vida, eu não posso nem mais falar, está todo mundo querendo falar. A Naira... E a professora. Os dois Beneditos. O Serra, que é um dos primeiros líderes camponeses assassinados pela ditadura, aqui no Pará. Entendeu? E essa história de que os caras não foram assassinados na cadeia ou no centro de tortura e que morreu lá e não morreu pela ditadura, isso nós já desfizemos, essas historinhas, que, às vezes, os torturadores, os historiadores deles, os que propagam, justificam o sistema, às vezes, diferenciam as suas próprias atitudes. E o Benedito Monteiro, que eu estou conhecendo, eu estou até falando com a professora, eu vou não só ler os artigos que a professora escreveu sobre ele, mas amanhã eu vou passar ali no Sebo, lá da galeria... Como é o nome da galeria? Tem uma galeria aqui que tem uns livrarias de... Tipo, livraria, que eu vou comprar os livros que tiveram do Benedito. Mas eu também tenho lido autores, Amazônia e Daz, além de eu viver durante muito tempo aqui, mas, particularmente, aqui do Pará. Eu gostaria de... É preciso ler o Chiquito. Você entendeu? Porque nós lemos, assim, aqueles historiadores lá da USP, o pessoal que entendeu sobre fronteira, a professora Tiana de Sterrido, sobre o modo de produção que foi instalado aqui, o que representava anteriormente. Mas eu acho que o Chiquito, ele tem particularidades. Aliás, ele fala que aqui na Amazônia nós temos particularidades. Você entendeu? Eu adorei o Leu Chiquito. E o Chiquito, eu já conheço ele há mais tempo de leitura e até pessoalmente. Mas tem outros, tem vários outros. Mas, dito isso, feita essas homenagens, eu vou... E a minha companheira Nayara, ela vai me ajudar sempre sinalizando lá para começar. Mas eu já vou fazer uma síntese, porque a síntese oferece a possibilidade de entender a rapidez da sequência dos slides. Primeiro, eu vou falar sobre as tendências hegemônicas e as tendências contra-hegemônicas que surgiram com a ditadura militar e que persistem até hoje. Eu estou dando uma outra visão do que a professora falou. É exatamente, é o mesmo objeto, apenas com um discurso um pouquinho diferenciado. Mas não há contradição com o que a professora colocou. E, particularmente, na Amazônia é legal. Aqui eu vou falar Amazônia, mas entendendo que ela tem um discurso de Amazônia legal. Então, pode mandar passar. Eu falei... Então, vem cá, o que eu entendo como tendência hegemônica é aquela que ela, de uma certa forma, pudesse ter anterioridade à ditadura, mas é a ditadura que conformou enquanto projeto de Estado. Você entendeu? E que impôs um processo, inclusive de modernização. Olha, nós éramos de esquerda antigamente, nós é essa ditadura retrógrada, ditadura assassina, ditadura fascista. Sim, ela é tudo isso que nós falamos, mas ela é muito mais do que isso. A professora, com aquelas imagens assim, com aquele simbólico daquelas imagens da reportagem, nos deu de como eles vendiam a Amazônia e de como, de uma certa forma, eles reconstruíram a Amazônia. Mas, peronou muito. Não vão dar os créditos todos para ela, não, porque a resistência é muito grande. E, por isso, tem as tendências contra-hegemônicas que persistem até hoje. Isso nós vamos materializar na estatística também, sem pretensão daqui de fazer uma aula. mas qual é a tendência principal hegemônica que a ditadura instalou? Foi a apropriação dos bens comuns, especialmente a terra. Então, são 500 milhões de hectares. Poxa, é uma coisa de louco. 500 milhões de hectares. É 60% do território nacional. E, literalmente, em 1960, eu estou adiantando as coisas que, de tal forma para que, quando se vê os números, possa ser consolidado. Em verdade, foi um projeto de que o capital pudesse se apoderar desse bem comum, mas que não era só a floresta, é das águas, são dos minérios, é da biota, é do patrimônio genético, é dos saberes culturais dos povos originários, mas não só os povos originários. Na Amazônia, a riqueza é muito maior do que isso. A gente, quando fala lá no sul, pensa, é só dos povos indígenas. Não, não, não. Aqui tinha comunidades tradicionais, ribeirinhos, entendeu? Estrativistas que construíram os seus modos de ver, os modos de relacionar com a natureza, com a floresta, e o modo de usar a floresta enquanto direito de uso, entender esses bens comuns como bens que não objeto do lucro, mas do uso, não como objeto de valor, de troca, mas como valor de uso. Isso é fundamental da teoria. Mas, na prática, nós já vamos ver. E outra coisa, eles impuseram um poder autoritário. O Estado brasileiro, em relação ao povão, os camponeses, os povos indígenas, os trabalhadores, sempre foi autoritário. Vamos deixar claras essas coisas, você entendeu? Mas a ditadura, ela potencializou, potenciou, vamos fazer o termo mais correto, você entendeu? Essa é o autoritarismo. E mesmo naqueles períodos que foram mais democráticos, que foi de 1946, a 1964, olha bem, nós falamos, às vezes, a gente chama a boca disso, mas aqui, para nós, o primeiro projeto, para cessear o projeto de democratização de 1946, foi impedir que o Partido Comunista fosse legal, e ele teve terceira votação nas eleições, você entendeu? Impedir que os camponeses se organizassem nas ligas, começou lá, em 1947, e impedisse, inclusive, que a classe trabalhadora, a classe operária, pudesse exercer o seu poder de pressão, inclusive para negociação de direitos, de conquistas econômicas com o capital, com as leis restritivas. Quem lê os discursos dos nossos constituintes comunistas, mas não só os comunistas, tinha socialistas e alguns democráticos na Constituinte de 47, 46, 47, você vai ver que eles chegaram a um ponto de pressão, não, esse governo do Dutra, você entendeu? Que era o poderoso que sustentava militarmente, ele e o Góes Monteiro, a ditadura de Vargas, eles tinham o seu próprio visão de o que era o regime democrático que sucederia à ditadura. Um projeto democrático limitado, excludente, tremendamente classista, mas que impossibilitava, inclusive, que a luta de classe, a luta democrática tivesse o custo normal. Por isso eles precisavam caçar os comunistas, por isso que eles precisavam fechar os sindicatos e impudir a organização dos camponeses na Liga. Parece que esse filme nós assistimos pós-64, não? Assistimos, vocês viram? Assistimos. Bem, e justifica o poder e essa coisa ideológica, que é uma coisa poderosíssima, ideológica, que a professora nos deu o ensaio. Entendeu? E eu vou acelerar. É isso aí. Mas tem tendências contra-hegemônicas. Primeiro, a defesa dos bens comuns, a defesa da floresta, dos povos da floresta, dos povos originários, entendeu? Mesmo na época da ditadura, isso começou. Se você ver os dados, entendeu? Você vai ver o seguinte, que unidade de conservação praticamente não existia na Amazônia, em 60. Terras indígenas praticamente não tinha na Amazônia. Não tinha no Brasil inteiro. O que tinha aquela coisa que o Rondon fez, com aquela visão um pouco estreita, era respeitosa. eu lia a biografia, fui lá ver onde nasceu Rondon, lá dentro do Pantanal, você entendeu? Entender a cabeça de Rondon. Você lê o livro de memória do Rondon, você entendeu? É muito interessante. Mas aqui, para nós, era de uma visão muito limitada em relação aos direitos indígenas, você entendeu? Mas era uma defesa diante da barbárie anti-indígena que era da época. Então, ideologicamente, nós temos uma ideologia que não é bem comum, quer dizer, a floresta, a água, a biota, o patrimônio genético, os conhecimentos associados a eles, eles são valores culturais, potência econômica, que têm que ser preservados. E não só preservados, porque ele contrapõe os valores que estavam. Então, essa tendência já nasceu na ditadura. Quando acaba a ditadura, você pode ir passando, quando acaba a ditadura, nós já tínhamos milhões de hectares reconhecidos como terra indígena e milhões de hectares parcialmente reconhecidos como unidade de conservação. Em 1985. É bom que se diga que tem esse recorte de dados, às vezes é meio perigoso, porque os dados não são muito precisos, naquela época. Mas eles têm lógica, têm uma certa defesa. Então, veja bem, eu estou acelerando isso, porque isso dialoga com o que a professora falou. E depois, no final, eu vou dialogar com o que o deputado Bordalho falou. Ele pode passar, por favor. Passar. Passar o slide. E outra tendência contra-hegemônica que já nasce ainda no período da ditadura. Não, existia a possibilidade de você ter um Estado democrático que incluía todos, inclusive aqueles que foram excluídos do Estado democrático, eu vou abrir aspas, de 46, 64. Certo? Claro que você pode relativizar as coisas, mas você tem que ter parâmetros, senão você acha que tudo vai igual. e que, aliás, tem um certo relativismo histórico aí com o qual eu não partilho. E que coubesse toda a diversidade cultural, histórica e social e que a disputa fosse razoavelmente estabelecida por um Estado de direito democrático. Razoavelmente. As lutas que vêm no final da ditadura é marcada por essa tendência que cresce. que cresce. Você entendeu? E também a coisa de você fazer a crítica à ditadura pela materialidade dos seus crimes, você entendeu? Quer dizer, pelo lado negativo dela. Que aí é o problema da justiça de transição, com as limitações todas que nós tivemos. Mas agora eu vou passar para o dado empírico para nós ver o que aconteceu. Quer ver? Está tão ruim esse slide? Não? Está bom. Primeiro, o seguinte, quem se apropriou e o que foi feito das terras da Amazônia? Primeiro, em 1960, eu não estou dando para ler, só tínhamos 8,9% das terras dos estabelecimentos agropecuários. Em 1985, 21 para 22. Até chegar em 17, 25. Olha, tem uma tendência de você se apropriar que ela chegou no limite. E você sabe por que ela chegou no limite? Porque a contratendência foi capaz de se materializar. Então, nós temos um tipo de conquista. E eu escrevi um artigo há uns 10 anos atrás, que falou assim, a Amazônia, a onça pintada se defende. Isso quer dizer o seguinte, a pinta da Amazônia, da onça, você entendeu? Ela marca aquilo que é contra-hegemônico em relação com a que a ditadura construiu. São as terras indígenas, são as unidades de conservação, o reconhecimento das unidades. Naquela época, quilombola não foram reconhecidos, você posterior à constituinte, você entendeu? Então, literalmente, você barrou o processo acelerado de apropriação dos bens comuns, que, no caso, a floresta, as agro e tudo, você entendeu? Pelaquela marcha que a ditadura tinha imposto. Eu vou te falar um período que, passaram anos depois, eu fui secretário do Ministério do Meio Ambiente e era na parte econômica que a gente procurava dialogar com o Estado de Fundiário, com a burguesia, essa coisa, tem uma dificuldade enorme se dialogar com esse povo. Quem tem a visão contra-hegemônica, tem uma dificuldade enorme. E, naquela época, eles eram um pouco envergonhados da sua defesa, hoje eles são desavergonhados, o que quer dizer que a tendência hegemônica, ela teve um salto com essa coisa, tudo bem. Mas, veja bem, é importante que você vai ver a maioria das terras da Amazônia, quer dizer, dos bens comuns, foram apropriados, ou melhor, destinados para aquelas forças socialmente anti-hegemônicas ou contra-hegemônicas. Olha, isso não é pouca coisa, porque, se nós não tivéssemos feito isso, nós socializando as conquistas, essa coisa teria sido aquilo que um ex-comunista, você desculpe o pessoal do PC do BI, aliás, que não, obviamente, aquele ex-comunista que anda bababá, eu não vou falar o nome dele, você entendeu? Que fala assim que, não, isso aqui nós temos de encher de estrada, encher de, de botar tudo bom e passa. Bem, hoje ele é secretário lá do, daquele candidato bolsonarista lá em São Paulo, entendeu? Entendeu? porque todo mundo conhece ele, porque ele rodou aqui. Aliás, ele está morando aqui no Pará, não é? É Aldo. Ele está morando aqui no Pará. Ou pelo menos se diz que está morando no Pará. Bem, veja bem. Então, o que eu estou falando é que não se foi apenas uma contribuição ideológica, é uma contribuição que tem vitórias materiais, que sustenta. E, quando você tem território para sustentar, você tem um poder. Você tem um poder. Então, dito isso, eu vou passar só para o outro slide, só para você ver como é que isso é materializado nas distribuições lá. Você observa bem que o estabelecimento de agropecuários, eles praticamente estabilizaram. Aliás, tem uma coisa que quem estuda agrária deve perceber. Estabilizaram o quanto do que foi apropriado, mas, dentro do quanto, eles se concentraram. Essa é a coisa. Segundo, no lado que era dos pequenos, literalmente, houve uma reprodução do campesinado brasileiro. De certa forma, o Chiquito fala isso. Você entendeu? E ele explica por que economicamente subsistiu, inclusive, na Amazônia, o campesinado. Mesmo quando os preços eram baixos, porque era a lógica chayanoviana, de chayanov. Quer dizer, mesmo que não era produto por mercado, é produto para satisfazer as suas necessidades familiares. Então, a lógica do mercado, naturalmente, não precisava impor isso. Dito isso, eu vou passar para diante para falar o seguinte, para eu chegar para o que mais me interessa. A reprodução do campesinado brasileiro, em grande parte, deve à resistência na Amazônia. Porque, enquanto a população rural brasileira diminui no Brasil, ela aumenta na Amazônia, proporcionalmente. Então, o que é isso? Você vê essa análise que foi feita, não dá para ler os dados aqui, de aqueles que hoje estão usando o campesinado equivalente para defender a análise da agricultura familiar, o que aconteceu é o seguinte, cresceu a agricultura familiar na Amazônia. Não obstante, o capital tentá-lo militarmente, sufocá-lo, e depois, hoje, pela disputa, você diria eu, dos seus próprios destinos. Quer dizer, a questão chamada de descaponização relativa. Quer dizer, você submeter a lógica do mercado àquilo que, originalmente, não é da lógica do mercado. Aliás, essa é a grande disputa do momento aqui. É que tudo aquilo que não serve ao capital, o capital não está com força de destruir. Ele tentou abrir a porteira agora para dentro, ou seja, abrir as unidades, as APPs e as reservas legais. Falaram, não, vamos destruir isso. De tal forma que eles pudessem multiplicar por dois, três a área agropastoril dentro das suas fazendas. Não conseguiram. Aí eles tentaram, está tentando até hoje, no Congresso, de você abrir a porteira de fora. Quer dizer, abrir das unidades de conservação, de terra indígena, que elas sejam exploradas pelo capital. Eles têm ensaios disso lá no Pareci. Você entendeu? Então, isso é uma tacada, que é o destino da Amazônia. Se joga o destino da Amazônia. E não se joga pouca coisa, não, nisso. Você entendeu? Bem, eu vou acelerar e vou menosprezar um pouco do que eu fiz para colocar um negócio de como a... Bem, isso, você pode falar assim, se nós estamos em uma discussão acadêmica? Não, essa discussão está no centro da disputa política nacional. Está no centro da disputa. E isso, numa contemporaneidade, onde certas coisas que eram bem subsumidas, elas afloraram, de tal maneira, porque é global, que o agronegócio é obrigado a assumir. Eu vou fazer um parênteses. Eu fui deputado federal e pesquisei sobre a Amazônia, fiz um relatório que foi polêmico. E, por força de ser deputado federal, lá no Mato Grosso, os abogueses... Eu me chamava às vezes para evento. E tinha um senador, naquela época, chamado Jonas Pinheiro, não sei se vocês se lembram. O Jonas Pinheiro, o companheiro lá com a secretária, está falando que ele lembra do Jonas. O Jonas era o seguinte, ele era um técnico de assistência rural. Você entendeu? E ele... O Jonas era um fenômeno na política. Sinceramente, uma dessas bancadas que eu vi lá era um fenômeno. Porque é o seguinte, o cara falava pouco e fazia muito. E outra coisa, ele era focado. Qual era o foco naquela época? Vão rolar dívidas dos latifundiários, dos agronegócios, extortudo. O Jonas, se ele estivesse vivo, ele se reelegia 10, 20 vezes sem fazer campanha em Mato Grosso. Sabe por quê? Porque, literalmente, todo o agronegócio fazia a própria campanha deles. E fazia de uma forma que eu não vou falar aqui, senão eu vou gastar o tempo. Pois bem, isso eu falava assim, mas vocês estão errados. Você só quer desmatar, você quer abrir mais a fazenda, devastar a floresta, sendo que vocês já estão, no mundo inteiro, já se falando em preservar. Num discurso que não é só para mim do território, da cobertura vegetal, é de impacto que isso diz no clima. Eu falava isso para eles. Eles falavam assim, isso é coisa da Europa. Eles falavam isso para mim. E o Jonas, que era um cara esperto, falou assim, o Junei, não vamos tocar nesse assunto, não, porque eu estou preocupado em sobreviver. Eles estão preocupados em como reproduzir o capital naquela escala que eles estavam ampliando no agronegócio. Não importava se desmatava mais ou menos. É por isso que, literalmente, é uma tendência imposta pelo capitalismo moderno brasileiro, você entendeu? do campo, é de que ele precisa desmatar cada vez mais. Cada vez mais. Então, desmatamento, pelo amor de Deus, não fica lendo essa história que o nosso governo faz, que os outros fizeram, diminuiu o desmatamento. Isso não existe. Está sempre aumentando o desmatamento, o que diminui a taxa anual do desmatamento. Certo? Então, está aumentando sempre essa... Então, enquanto nós, na conta tendência, falamos assim, é desmatamento zero, então. Quer enfrentar o problema? Aliás, nós só vamos cumprir as obrigações que assumimos, o governo assumiu lá em Paris, e eu estava lá, você entendeu, na delegação brasileira, não como governo, mas extra-governo da sociedade, se nós parávamos o desenvolvimento da Amazônia. Então, nós temos um conflito aqui que os amazônidas e os amazônicos precisam introjetar. Nós estamos, amazônidas e amazônicos, com um elemento central do porto-onimo do Brasil no cenário mundial dessa disputa global. E isso vai pipocar na COP30. Vai pipocar. eu ando gostando de uma coisa e desgostando dela mesma. É aquela história, nada sobre nós sem nós, a história está correta, está correta, mas, bate, pera no mútil. Sabe por quê? Porque nada que você resolver aqui, só com a perspectiva sua, você vai enfrentar o dilema global. E acho, e concordando com a professora, que não tem nada mais progressista, mais socialista, mais comunista de que você barrar a crise climática hoje. Você entendeu? Porque isso ameaça as condições de sua vivência e de vida. Então, eu diria assim, para concluir, porque eu estou vendo que a professora já quer me... Aqui está igual o comício, que a pessoa fica... A pessoa fica... Vocês lembram daqueles comícios? Você fica falando, o cara fica puxando... Ela quer a puxadeira de roupa da gente aqui, entendeu? Mas eu acho que ela está cumprindo seu papel e corretamente. Veja bem, qual foi o preço que a população pagou por isso? O preço é o seguinte, é que, literalmente, o regime naquela época, para impor esse novo modelo de produção e essa condição, ele precisava da repressão. Ele precisava da repressão. E, particularmente, na Amazônia, onde o Estado era mais rarefeito e onde as oligarquias eram o Estado, não importa se eles estivessem na governança ou não, eles eram o Estado, você entendeu? O que eles fizeram? Literalmente, aqui se travou uma guerra, uma guerra para disputa de terra, disputa desses bens comuns pelo capital e para aqueles que eram, eu diria, unidade camponesa, você entendeu? Que tinham uma visão um pouco diferente. Não muito, esse problema do camponês na Amazônia é um problema que depois nós estamos do lado deles, mas não quer dizer que acham que tudo está certo, não. Então, essa guerra aqui, ela quer dizer o seguinte, que no campo se assassinou mil e setecentos, eu vou arredondar os números aqui só para efeito, mas é mil seiscentos e cinquenta camponeses. Desses, mil é na Amazônia. Os números estão exatos, depois eu não me perdoe só porque eu estou arredondando os números, porque o tempo está curto, literalmente. E agora, veja bem, literalmente se travou uma guerra contra o campesinato e se o campesinato da Amazônia e do Brasil se viveu, é porque teve resistência. Vamos deixar claro, é porque teve resistência camponesa. Chico, você lá na CIDAPA, você entendeu? e você foi uma liderança política lá, quer dizer, manteve lá porque resistiu. Você não tem ilusão, porque, na verdade, o Estado, mesmo Estado democrático, mesmo aquele que foi eleito aqui pelo MDB, PMDB, cedeu com o Jader, ele, na verdade, ele titubeou, ele negociou, você entendeu? Até o limite de resolver em prejuízo dos camponeses. só que a resistência não impôs, impôs, é um paradoxo, é um paradoxo, onde ele precisava dos votos, ele justificava o voto, ele procurava resolver o problema e ele não tinha, do outro lado, a ditadura que queria resolver ao seu modo, quer dizer, ao modo militar, que, aliás, foi a forma que eles conseguiram, em parte, resolver. Mas a resistência venceu em relação ao seu objetivo final, que era ter a terra. Então, eu pergunto o seguinte, vamos deixar claras as coisas. Aí o professor, o deputado Bordalho, falou do exemplo aqui do Pará, da Comissão da Verdade aqui. Primeiro, é louvável, é correto e eu honro a quem fez esse trabalho. Mas aqui, para mim, não me calo, essa justiça de transição do Brasil é um papo meio furado, é parcial, é restritivo, é limitado, é uma reprodução da limitação que a ditadura impôs sobre a leitura do passado. Olha, eu vivi, eu não estou falando agora só de leitura, não, isso é de vivido, certo? Para ressintetizar, primeiro, a lei de anistia, eu estava preso, eu não fui anistiado, continuei preso, eles anistiaram o torturador. Fizemos uma greve de 32 dias, falando assim, isso é fajuto, isso é lei de anistia, que anistia é torturador e não sai preso, isso não é lei de anistia, a de 46, a primeira coisa que o Vargas fez foi colocar o Prestes e Gela e outros que estavam presos, tudo para fora da cadeia. Aqui não, você entendeu? Bem, é claro que a história é um pouco complexa para poder ressintetizar nesse discurso. Muito bem, eles demoraram 21 anos para construir uma comissão que executaria os direitos dos anistiados. Eu fui, eu quero dizer, então, isso é, aqui é para nós, isso é ridículo, você já deu? O FHC, ele pôs a lei de reconhecimento dos mortos desaparecidos, com as condições, com os limites impostos pelos militares. Primeiro, o ônus da prova é da família do morto, que tinha que provar que ele tinha sido assassinado dentro de uma cadeia ou do estabelecimento militar, o negócio do Estado. E, ao mesmo tempo, eles se negavam aos homilidades que acessassem os arquivos. Ora, 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 ora. Então, veja bem, e reconheceram o 375. Você entendeu? Aí vem a Comissão Nacional da Verdade, você entendeu? A Comissão Nacional da Verdade com plenos poderes, muitos poderes que as outras comissões não tinham. Aí, eu estou terminando, mas esse aqui é o gran finale. Você entendeu? Pois bem, eles fizeram lá as pessoas, alguns advogados de preso, você entendeu? que a gente conhecia, e um bando de advogados. Gente que era democrático, gente que era... Não é esquerda democrática, assim dizer, não era comunista, não era uma esquerda mais radical, você entendeu? Mas eram gente que eu confio neles no sentido, assim, mais geral, de ser contra ditadura, esse troço todo. Mas, literalmente, no tempo da Dilma, que tinha uma visão muito mais radical, mais ideológica do que o Lula, você deu sobre isso. Sempre teve. Porque a Dilma veio da guerrilha, veio da resistência amada, veio da polópolis, e foi minha coleguinha lá no colégio estadual de agitação. Pois bem, quer dizer que ela aprendeu alguma coisa comigo também, e vice-versa. Pois bem, a Comissão Nacional da Verdade, com todo o seu poder, ela reconheceu 434 elementos, cidadãos e cidadãs que foram assassinados pela ditadura. Inclusive, alargando o interregno, você entendeu? E, se você cortar, na verdade, é 423, não chega a 422, foi 3. Pois bem, camponeses, eles reconheceram 40. Inclusive, o companheiro aqui, que era da Utab, você entendeu? Pois bem, e um que era antes do golpe, que é o João Pedro Teixeira, o cabo amarrado para morrer. Com uma legitimidade enorme. Poderia falar só sobre isso, mas não vou deixar de lado, porque não tem tempo. Pois bem, 40, eles reconheceram do período de 1º de abril de 1964 a 5 de outubro de 1988, que é os limites da lei de reparação, da lei de transição. Pois bem, nesse período e tal, eu fiz uma lista e a Comissão da Verdade, camponeses, nós apusemos na mão deles uma lista de 1.196. Ô, gente, pelo amor de Deus, você entendeu? Eu sou comunista, não creio em Deus, mas tem hora que você apela. Você entendeu? Então, veja bem, os caras tiveram conhecimento de tudo isso, sem contar que eles levaram lá para dentro o pesquisador do campo que conheciam a baila. Talvez não fizessem uma lista de militantes, mas... E, literalmente, não foi um problema de não conhecer, foi um problema de reconhecer. Então, eles impuseram um limite à crítica à ditadura, à penalização da ditadura, aí o limite ao reconhecimento da luta política daqueles que foram assassinados. Isso é inaceitável. Vamos deixar claras as coisas. Vamos deixar claras. Por isso que, se o Estado não reconhece, nós vamos fazer essa luta porque reconheciam. Agora, os atingidos da Guerreira do Guamal, da Guerreira do Quintino, criou uma associação para a reparação. Estamos apoiando e queremos que isso se reproduza em escala grande, porque na Amazônia é o foco. E isso tem tudo a ver com a discussão de se apropriar dos bens comuns, de disputa pelos bens comuns e a forma como a ditadura impôs isso. E o que é pior? O ritmo imposto pela ditadura é o ritmo que continua com o governo democrático, que não foi legítimo, que era o Sarney. o governo do Sarney, no governo, não o governo, no governo Sarney, assim como do Jarbas, você entendeu? Assassinou mais lavrador, mais camponês, aliás, eles assassinaram seis anos, tanto quanto a ditadura militar. Gente, a leitura nossa não pode ser benéfica demais com esse regime, embora nós próprios fôssemos agentes, às vezes, na época das coisas. Mas, dito isso, eu termino dizendo o seguinte, ignorar os nomes, as pessoas, os sofrimentos, as histórias, em parte recuperada nesses três volumes que o deputado Bordalo apresentou. Mas, em parte, ainda não recuperadas. E aqui no Pará é o ponto X da questão. Aqui é o ponto X do desmatamento zero, aqui é o ponto da apropriação dos minérios, aqui é o ponto das águas, aqui é o ponto dos assassinatos no campus, aqui é o ponto da exploração madeireira ilegal que o Estado aqui tolera, você entendeu? Então, se vocês do Pará não se voltarem a essa coisa, provavelmente, o esforço da Amazônia para reverter e fazer com que as tendências contra-hegemônicas não sejam dominadas por aquelas pessoas hegemônicas, porque está havendo uma sutileza que não vai dar para explicar. Então, a gente fala assim, é desmatamento zero. Aí, o que é hegemônica? Ah, vamos fazer desmatamento zero ao nosso modelo. Ah, não precisa abrir a porteira das terras em gênero. Ah, mas deixa eu vender o carbonozinho que está estocado lá. Ou seja, o capital, ele tem uma lógica perversa. Até o que você fala, ele utiliza para poder reprodução. E isso é uma forma de impor fome, impor desigualdade social, impor o prejuízo histórico para a humanidade, que é desmatar aqui, com o qual nós não podemos ter tolerância. Nós queremos desmatamento zero, você entendeu? Nós queremos tolerância zero também com a visão histórica que é negacionista ou que é, vamos dizer assim, apasionista, meio assim, de não querer enfrentar o turam. muito obrigada. Muito obrigada, companheira de mim. Obrigada.